Salve galera, sou o Leandro Guerra e bora para mais um vídeo no canal. Olha só, o vídeo de hoje, papo de fusqueiro, hashtag 12, nós vamos conhecer a garagem do Silvestre Damari. Só que hoje a gente vai conhecer as relíquias da família, vamos ver também a coleção de carrinho que ele já faz há mais de 20 anos, tem muito carrinho lindo lá. E vamos conhecer também a coleção de boné dele e vamos ver os produtos que ele usa no carro dele para fazer limpeza e tudo mais. Acompanhe o vídeo aí que vai estar show. Bora para o vídeo, lembrando, quem não é inscrito no canal, se inscreva. Final do vídeo, gostou? Não esqueça de dar o like. Bora lá gente, o verdão está ali, vamos ver ali o azulão. Olha o 53, agora vamos ver o azulão aqui. Está aí o azulão quietinho, louco para sair para a viagem. Já nós vamos. Vem até aí. O Mário, e essas relíquias aqui? Sim, essas aqui são de família, do meu pai. Aham, eu estou vendo o Lampião de 1903, olha. Sim, essa aqui era da minha avó paterna. Aham. E estava na família há muitos anos, daí minha avó faleceu e meu pai pegou para ele. Aham. E tem uma navalha aqui de 1851. Meu Deus do céu. E era também do meu avô. Aham. Aí o meu pai e meu tio, eles usavam, até a época de rapaz eles usavam. Até, depois começou a vir os aparelhos mais modernos, eles largaram para lá, mas ficou com ele. E tem essas coisas aqui também. Tem um canivete também aqui, olha. Isso, muito antigo, que era do meu pai. Em 1955. É, e esse era uma ferramenta de um relógio, aquele, e a gente brincava tipo um peãozinho. Meu pai disse que ele brincou de criança, e a gente brincava também, em época de criança, que é uma ferramenta de um relógio que quebrou. E usava como peão, que legal. Só que eu estou, a minha área, sabe que a área de telecomunicações, eu estou olhando aqui uns telefones antigos aqui. Sim, esse foi o meu primeiro celular. Motorola, você teve um celular bom ainda, viu? É, eu usei ele nos anos, se não me engano, acho que foi em 97, 98, eu usei. E eu acho que se ligar e ele funcionar, ele não liga, mas que ele carrega a bateria. Carrega a bateria, ele carrega. Ele deve ligar, ele não deve fazer chamada hoje, porque nós não temos mais equipamentos para rodar esse, entendeu? É, acabou. Toda parte de analógica já não tem mais na nossa rede, já tiramos tudo. É só digital agora, né? Mas que ele dá o apito dele. Ele apita ainda. Tem até as câmeras aqui também, olha que legal, olha. Sim, sim, as câmeras fotográficas. Aham. Tem várias coisas antigas aí. Até filmadora antiga, que legal. Sim. Esses objetos também de cerâmica aqui, são bem antigos. Xícara para conserva, olha que legal. É, é. 155. É. Meu Deus. Legal mesmo. O Silvestre, me conta dessa coleção de carrinho que você tem. Um mais lindo que o outro. Pois é, Leandro. Isso daqui já faz mais de 20 anos que eu comecei essa brincadeira. E essa brincadeira, os amigos, os parentes, os sobrinhos, a gente sempre fazia no final de ano amigo secreto, meu aniversário. Sim. Aí o povo já sabia que o presente do Cláudio é um carrinho de... De coleção, né? De coleção, de ferro, metal. Então, aqui tem presente de aniversário e tal, tal. E o que eu comprei também, né? A maioria daqui a gente comprou. A minha esposa também me deu vários também. Os fuscos aqui e tal. Esse a gente comprou nos Estados Unidos. Na época lá, 5 dólares, né, Leandro? 5 dólares? É. Então, é um carrinho bonito também, né? Os botes aqui. E tal. Olha. Chique. Olha lá, tem tudo. Legal mesmo, Rui. Mais os fuscos aqui e tal. Olha o Herb. Olha o Herb, esse que vai ter que ter. Esse é o Herb. Esse daqui é famoso. É. E esses dois aqui, hein? Esse Chifrolab LR, ele apresenta o aniversário da Mari. Da Mari. Esse também é aniversário. Uhum. Ele escolheu. Olha o tamanho do bicho. Lindo, hein? Olha que coisa linda. Esse aqui, a gente comprou e tal. Uhum. A Kombi aí também. É o sonho, né? Esse é o sonho. É o sonho de consumo. É. É o sonho de consumo. A gente é apaixonado por Fusca desde sempre, desde criança. Mas também os carros. Os antigos. Os V8, como dizem, né? Os carros grandes, né? Uhum. Então, tem uma coleção muito grande. De toda, eu escolhi mais ou menos uma ou duas marcas de cada modelo. Cadillac, Chevrolet, Ford, Mercury, assim, vai por diante, né? Entendi. Ô, Claudio. Qual dessas miniaturas suas aqui é a mais antiga? Que você tem faz mais tempo. Mais antiga? Mais antiga que você tem aqui. É o Fusca, né, mãe? Esse aqui, acho que foi, né? Primeiro, foi comprado, rapaz, né? Muitos anos. Esse aqui, ó. Branquinho. É. Você comprou esse daí mais ou menos o que aí, né? Ah, uns 20 e poucos anos já. Sério? Nossa Senhora. Que legal. Daí tem esse aqui que também é bem antigo. Que é da Mari, né, Mari? Esse aqui, ela disse que é dela. É bem bonito, né, cara? Esse é o Ford Mercury, né, cara? Esse daí é. Esse é. Esse é. E aí eu tive um pouco de capricho. E depois o nome do automóvel com o ano, né? Porque todos eles embaixo, né, tem, ó, o ano dele. Aqui, ó. Uhum. Então. É. Muito legal. Claudio, agora é a parte mais legal que você tem aqui da sua casa também. Eu gosto muito porque daí tá todas as peças do Fusca, tá todas as chaves, tá tudo produto de limpeza, tá tudo aí, né? Sim. Mostra aí pra nós. E aí, Claudio? O que que você tem de bom, hein? Na verdade, tem tudo, né? Tem, né? E aí tem a coleção, além dos carrinhos e Fusca e tal, tem a coleção de bonés aqui. De bonés, aham. É, bonés que eu ganho de amigo. Que eu comprei alguns. Uhum. Alguns são de pilotos da Stock Car, né, já assinado e tal, né? Meu. Tem aqui, ó, tudo assinadinho. Uhum. Chão de negão e tal e tal. Você tem de chão de negão também? Tem. Meu. E aí tem aí e tal. Uhum. É uma pequena coleção de bonés. Uhum. Muito legal. E aqui tem as peças, se tem algum problema no Fusca aí, já tem alguma coisa, né? Já tem tudo aí. Uma vela. Uhum. E os produtos. Tem rotor, tem platinado. Exato. Tem tudo. Você tem tudo guardado. Muito legal. E aqui é produto de limpeza. Uhum. Que é pra manter o bichinho. Pra dar o talento, né? Brilhando do jeito que ele tá. Isso. Aí tá meio bagunçadinho aqui, mas é assim mesmo, né? Não. É bagunçado. Tem que vir lá em casa que eu deixo jogado, né? Tem a cera e tal. Uhum. Óleo. E aqui tem as peças aqui. Se tem algum problema aí, por exemplo, lá. Tratado de freio. Lona. Lona de freio. Lona de freio e tal. Uhum. Tem correr dentada. Tem até um velocímetro ali também. Isso. Largado. Uhum. Então às vezes dá algum coelhinho. Tem as calhas. Ah, esse carburador que tá tudo preto é o que pegou fogo? Isso. Ah. Ele grudou tudo aí, né? Uhum. Mas eu vou comprar um novo que não esquenta. Sim, né? Aí o que mais é o curto de limpeza? Aí você estourar um cabo de reagem, né? Tá aqui. O cabo de acelerador tá ali. Então já tem uma reservinha pra... Sim, quando precisar é só trocar. É. E quando você sai viajar ou passear, a gente já leva pra dar um problema. Se tiver problema. Uhum. E sem dizer que tem um maquinário também pra lavar também aqui. Ah, sim. Ela tem, né? Compressorzinho. Tem compressor também pra encher, entendeu? Aí a vape e o aspirador de pó pra deixar, né? Sim, aham. Muito legal. Muito legal, né? E esse é o palão aqui. Quem que é? Esse é o meu tio. Esse irmão da minha mãe é o meu tio. Aham. Esse aqui. Ele também é apaixonado por caras antigos e ele tem esse palão aqui. Aham. Olha o frio ali do lado. É aqui que eu não vejo a pintura. Ah, e quando ele veio a pintura? Quando ele chegou em casa aqui, era tudo novo aqui, sabe? Aham. Aqui quando ele chegou em casa da pintura. Uhum. E até combinou com a casa aqui. Antigamente a casa era essa cor verde também. Ah, entendi. Hoje tá com outra cor. Tá com outra cor, aham. É, mas era essa. Essa é a cor verde. Que legal. Claro, demais. Eu, uma lembrancinha, só um gesto de carinho pra vocês, tá? Aqui tá o chaveirinho do meu Fusca Azul, que é a Tami Pink, né? Aham. Da Tami Arts, lá do estúdio Tami Arts, lá de Cianorte que fez. Lindo. Tá, Jóia? Uhum. É um chaveirinho, espero que vocês gostem. E aqui tá o adesivo do meu canal, o Fusca Mi A7 Azul, pra você também, Mário. Vamos, vamos. Tá, Jóia? Vamos achar um lugar bem legal pra pôr aí. Legal. Guardar aí um carinho. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez, eu quero ali agradecer muito de coração. Tá, Jóia? Muito obrigado mesmo, Mário. Obrigado a vocês de ter vindo visitar a gente aí, né? Tô até arrepiado, dá vontade de chorar. Nossa, que é isso, a gente que agradece. E aí, pra se visitar mais vezes, quando quiserem vir, pode vir, sinta-se convidado do meu em Londrina, tá? E aí, óia? Um dia desse tá certo. Minha garagem tá igual a sua, linda, assim, desse jeito, né? É isso. Mas eu tenho lá também os fússicos, a gente vai lá andar, vamos passear, assim, entendeu? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Entendi. Vai sim. Vai passear, vai tirar, desestressa um pouquinho, né? Sai um pouquinho, né? Não vai faltar oportunidade. Vai mesmo. Valeu, gente. Até mais. Até mais. Obrigada. Fala, pessoal. Top demais a garagem dele, né? Garagem não, museu. A gente pode falar que é um museu essa garagem, que é muito linda. Meu, é show de bola. Bom, gente. Eu só tenho a agradecer a Mário Silvestre, né? Ao Cláudio e a Mário. Meu, nos ter apresentado, nos ter falado de todas essas relíquias, assim, entendeu? Ter mostrado o Fritz e o Tonico. Gente, eu não tenho nem palavras pra agradecer a eles. Tá joia? Lembrando, gostou do vídeo? Não esqueça não de dar o like. E se não for inscrito no canal, se inscreva. Fui. E aí Legenda Adriana Zanotto